Pokémon Y só com o time da Adianta, é possível, vamos para as regras. Só podemos usar os Pokémon da Adianta em batalha e não podemos ali, tem isso em batalha. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Quem ativa o sininho, recebe o vídeo primeiro e quem comenta o primeiro aparece no canal que nem fez o NTheKing4, que disse Victor Spear, o homem dos desafios muito legais. Obrigado, NTheKing, o homem dos comentários muito legais. Novamente, o membro mais rápido foi o NaproxenoPK, valeu, Manu. Bom, e claro, né, hashtag do Filo 100k, quando a gente chegar a 150 mil inscritos, a gente vai tentar usar como Pirates of Golf Struggle. Enfim, para o vídeo. Como o time da Adianta, nada mais comum que colocar protagonista para jogar, né? Tão Adianta é o nome dela. Olha que fofo isso, cara. Vocês viram que ela tem um 3DS ali com capa do Pikachu? Né? Interessante esse detalhe, né? Você não acha? Eu achei muito interessante. Olha que interessante, eu não sabia disso. Ó, quando a gente escolhe o protagonista masculino, para o homem, né? Eles podem dar apelido de grande... O nome, tipo, se for Victor, pode ser grande Victor, Vic Meister, Vic Gigante, pá. Para a mulher, não. Para a mulher, é pequena D. A senhora D. A D-15. Maravilhoso. Muito bom. Muito bom. Gostei. Eu ia chamar de dia. Caraca, muito bom. Gostei, mano. Ah. Então, ó. Obviamente que eu randomizei essa ROM aqui, né? Que dá um trabalhinho. E vamos pegar a Maura. Por que a Maura primeiro, né? Porque a Maura... Ela é um programa de fóssil. Eu não sei como é que funciona os programas fóssil nesse jogo, mas eu quero ter os dois aqui. Ó, a Maura é bonitinha, ó. Peraí que ela tá um pouco pequena. Olha, o Pietro tá invadindo a live. Ah, apareceu a carinha, gente. Ih, uma Maura macho. Caraca. Vocês querem dar o nome pra Maura? Ah, se ela fosse fêmea, ela poderia ser a Maura, né? Bom, eu vou botar a Moro. Porque vocês estão botando bastante a Moro. Ó, vamos enfrentar a Shauna. Caraca, que golpes interessantes. A gente vai perder essa luta, né? Vocês estão ligados? Mas vamos lá. Ou não. Não, a gente não vai. Ah, a gente não vai. Só tem isso de golpe. Ah, então a gente tá bom. A gente vai vencer. Ele deu Bubble. Ele deu Bubble, cara. Eu gosto, cara. Cara, a gente vai vencer igual. Ok. A gente venceu. E no meio da live começamos a falar sobre os sprites de costas do Charmeleon no Pokémon Red. Eu achava feio os sprites do Pokémon Red, mano. Aliás, eu quero saber de vocês. Vocês querem ver desafios no Pokémon Red Blue? Comenta aí embaixo. E bom, chegamos na Viola. Bora lá. Sorskit cai em Rocket Row e a Vion resiste a um e cai no próximo. Top demais, hein? E aqui nas Flores Amarelas encontramos uma House. E é importante que seja fêmea. Ela é capturada de primeira sem Neura. Ela é chamada de House. A gente chega até o laboratório para ser o Sycamore. E aqui tem os três iniciéis de canto. Derrotamos facilmente o Bussaur. Damos Thunder Wave. Golpes no Squirrel. Vem o Charmander. E derrotamos o Rock Pro. E sempre que eu randomizo a ROM, essa parte fica randomizada. Talvez seja uma configuração que eu não mexa. Enfim, né? Eu randomizo os iniciais e randomizo essa parte também. Não faz o menor sentido, mas olha que legal, né? Pelo menos a gente vê um Pokémon diferente. E aqui, se alguém tinha dúvida, né? No jogo oficial, é um dos três iniciéis de canto. E vamos enfrentar o Tierno. Isso pode ser problemático. Veja que eu estou paralisado. Ele deu Swords Dance duas vezes. Felizmente, eu derrotei o Rock Pro. Então, vamos enfrentar o duplo Tierno e Trevor. Estamos junto com o Kallen. Não vai dar nada de errado, certo? Errado. A Maura errou o golpe e a gente perdeu a luta. É. E bom, eu não achei a admitir, mas nessa treinadora e numa outra um pouco mais à frente, eu pedi umas seis vezes. Sério, eu demorei muito pra avançar pra essa cidade. A tipagem de pedra da Maura não me ajudou em nada. E eu terminei aqui a quest da Connecting Cave e conversamos com esse cientista aqui. Pegamos o Diofossil. Pra ter, né? Pelo menos, o outro fóssil. Chego no laboratório, ele restaura o Diofossil e agora temos um Tyrant. No nível 20, a Haltz vai para a Kirlia. E olha as perninhas da bailarina. E vamos enfrentar o Grant, especialista do tipo pedra. Ele tem dois pokémons iguais aos meus, o Tyrant e a Maura. A Maura derrota dois meus pokémons. Bom, levamos uma, duas, três, vinte. Surras sem precedentes. Então eu finalmente decido ouvir meus inscritos. Um deles fala pra eu começar com a House. A Maura geralmente me derrota em um Hit. Mas se ela começar dando Thunder Wave, a nossa habilidade sincronia faz com que ela fique paralisada. E foi como se eu. Ela errou o primeiro golpe. E aí deu Thunder Wave, ficou paralisada. Reduzi um pouco o ataque com o Graal. Com o Tyrant, reduzi muito com o Charm. Basta atacar com o Bite, mas sou derrotado. A Maura derrota em Ancient Power e derrota o Tyrant no Aurora Beam. E finalmente a gente derrota o Grant. Na próxima rota, encontramos o Raulucha. Capturamos e novamente eu fui teimoso. Meus inscritos tinham falado que essa rota já estava aberta antes. Ou seja, a gente poderia ter capturado o Raulucha antes e ter vencido literalmente o Tyrant e a Maura em um golpe de luta do Raulucha. Pois é. Orgulho é um pecado ruim, pessoal. Raulucha é o Pokémon Luta Livre. Ele é tipo o voador lutador. É dito que com as duas asas controla sua posição no ar. Ele gosta de atacar por cima. É uma manobra difícil de defender. Raulucha tem 92 de ataque e 108 de velocidade. O bicho é muito brabo, cara. E chega mais aí, Kallen. Ele começa com o Meowstic, como sempre. E ele é derrotado em 3 Wingatec de boa. Vem o Braxton, que exige um pouco mais e cai em confusões. Com o Trapsel, damos Takedown, que dão Recoil. Mas ele nos derrota. E com o Tyrant, damos 2 Ancient Power. Aí sim. Chegamos na Dona Corina. Ela nasce o Mianfu, cai em Wingatec e Machoku também. Aparece o Raulucha, que dá 2 Flying Press. Mas cai em 2 Wingatec. Então, no nível 30, a nossa Kirlia evolui para a Gardevoir. Gardevoir é o que é um abraço. Ele é tipo, zico e fada. A edito tem o poder de prever o futuro. Seu poder atinge o pico quando está para atender o seu governador. Tem 125% ataque e 115% defesa. O bicho é bom, mano. Kallen, bora lá. Agora é psíquico contra psíquico. Dando Magical Leaves. E o Meowster quer derrotar depois de vários. Chega o Absol e derrota uns 2 Karatechok. Breaksin cai no Flight. E bora enfrentar o Graciano e Liano Ramos. Jampluff cai em Airways. Go-Goat também. E o próximo Pokémon também. Ficou bem fácil vencer. A Maura, no nível 39 de noite, evolui para a Aurora. Aurora é o Pokémon Tundra. Ele é tipo rocha e gelo. É dito que usando seus cristais em forma de diamante, ele pode criar instantaneamente uma parede de gelo para bloquear o ataque do oponente. A habilidade dele é Refrigerate. Converte golpes tipo normal para tipo gelo e ainda dá um acréscimo de 30% em poder. Isso é muito bom. Aurora tem 123 de HP, 99 de especial ataque e 92 de especial defesa. Top demais. E Tyrant, no nível 39 de Diablo e por Tyrantron. E ele é top, cara. Top demais. Sério, comenta aí qual é o teu Pokémon tipo fóssil favorito. Porque o meu é Tyrantron. Ele é muito legal. Tyrantron é o Pokémon déspota. Ele é tipo pedra e dragão. É dito que nada poderia deter esse Pokémon há 100 milhões de anos. Por isso ele se comportou como um rei. Ele tem 121 de ataque e 119 de defesa. Ele é bom demais. Clement vem cá e nem adianta pedir clemência. Ele lança o Emolga da Volt Switch ou do Stealth Rock. Vamos ver se ele vai ficar dando Volt Switch trocando de Pokémon. Bastante dano porque a nossa habilidade aumenta o dano nos golpes de mordida. Aproveito para morder o Elio Lisk. Damos o Aurora Bean. Então eu chego a Moga. Que recebe dano Stealth Rock. E cai no Aurora Bean e vencemos. É isso sim, hein, mano. Talon, bora lá. Ele dá fake out e derrota ele no Crunch. O que é muito bom. Chega Delphox e caem dois Rock Toons. Dou dois Dragon Flore. Então no Absol já era. E aqui na guinha encontramos de primeiro o Gumi. Ele parece tão frágil. Eu dei um golpe bem fraco. E só depois de oito Poké-Bolas a gente consegue capturar. Chegamos na Valerie. Algo estranho desse jogo é que os ginásios depois do segundo vêm um depois do outro. O que pra mim não é ruim, tá? Mas enfim, Mawaiu cai em vários Thunderbolt. O Mr. Wine da Light Screen. E vamos dando Thunderbolt, mas somos derrotados. A luta é da Sunlight Waste. Vem o Silvio e ele pode ser mais problemático. Damos Thunder Wave nele. Então é Shed Power que aumentou todos os meus stats. Ele ficou paralisado, enfim. Ele levou uma surra. Aqui na rota 16 eu uso o HM para o meu HMBuddy. E nas rotas aqui sem memória encontramos o Pumpkaboo. E então o capturamos. Impossível evoluir, mas eu modifiquei o jogo e agora ele passa a evoluir no nível 37. O Gorgasso é o Pokémon Abóbora. Ele é tipo fantasma em grama. Ele envolve sua presa com seus braços semelhantes a cabelos. Canta alegre em mim para observar o sofrimento de sua presa. Isso aqui é mal, hein? Bom, o Gorgasso tem vários tamanhos. Cada um tem stats diferentes. Então eu não sei qual é o tamanho do Gorgasso que a gente tem. Então eu não sei os stats dele. O Gumin do nível 40 evolui para Sligo. Legal. O caminho do Ginásio. Estamos parados pelo Kallen. Ele tem Meowstic normal. Cai no Crunch. Com Rauras, damos Astrid Powers. O Tyranton da Earthquake. E o Absal cai no Highjump. Senhora Olympia. Vamos lá. Ela começa a significar em Crunch. Pegamos a House e damos Calm Mind. O slogan vai dando Calm Mind também da Yaw. O problema é que isso cura. Mas a gente derrota depois de algum Thunderbolt. Voltamos a dormir, Meowstic dá Calm Mind. E derrotamos no Dazzling Gleam e vencemos o sétimo ginásio. Então a gente enfrenta o Lisande três vezes. Num intervalo de chão bem curto até. Decido só mostrar a última luta para não ser redundante. Ele lança o Mian Shao contra o Tyranton. É um problema. Pego então o Raul Lucha que erra o Fly e quase cai em Acrobatics. Sligo ou pelo menos aprendeu o Dragon Pulse. Pego a Devour do Thunderbolt. Eu poderia ter dado o Dazzling Gleam. Tiraria mais. Bom, tirando a Rock Tomb e Earthquake. E veio o Gareth e damos o Thunderbolt. Novamente, eu deveria ter dado o Dazzling Gleam. Raul Lucha é o Fly Jump Kick e Dark Shadow da Dragon Claw, mas não é o suficiente. Então eu dou o Thunderbolt e finalmente derroto. Quase que eu perco. Tênis ligo até a nível 50. Vou na chuva e uso Harry Candy. Ele evoluiu para a Goodra. Ai que bonitinha. Goodra porque é um dragão. Ela é do tipo dragão. Ah vá. Ela ataca com chifres retráteis. O soco dela é equivalente a força de centenas de boxeadores profissionais. E mesmo assim, o especial ataque dela é mais forte que o ataque. E todos os stats dela são muito bons, cara. HP, ataque, especial ataque, especial defesa. Bom demais. E eu cheguei no último ginásio e eu sei que eu play luta contra os rivais secundários e com o Professor Sikamore, mas foi sem querer. Chegamos então no Wolfric e bora lá. Algumas no Kai Haid Jump Kick e Kroergonel também. Aprendemos o golpe Swords Dance que aumenta em dois estágios o ataque. Óbvio que é um ensino. Damos High Jump Kick no Avalug e ele me derrotou no Avalanche. Damos então Call My Psych que vencemos o Sr. Wolfric. Agora sim, temos todas as insígnias e o TM3 Ice Beam. Obrigado mano. E bom, vamos mostrar o time. Gorgoyce nível 62 chamada Boba. Segurando o item Leftovers que regenera os 16 alvos do HP máximo do fim de cada turno. Habilidade Pick Up que faz ele pegar itens e golpes. Seed Bomb, Leech Seed, Pain Split, Canto of Force. Ao lutar nível 66 com a habilidade Limber, que o que evite Paralisia. E tem Sky Plate que aumenta em 20% o dano dos golpes voadores. Golpes High Jump Kick, Fly, Swords Dance, Stone Edge. Tyrant from nível 73 chamada Dark Shadow. Com a habilidade Mandíbula Forte que aumenta o dano dos golpes de mordida. Segurando o item Dragon Fang que aumenta o dano dos golpes dragão. Golpes Earthquake, Crunch, Dragon Cloy Head Smash. Aurorais chamada Moro no nível 64 com o item King's Rock que aumenta a chance de deixar o oponente flinch. Golpes Freeze Dry, Hyper Beam, Light Screen Engine Power. E é, Hyper Beam é um golpe especial que tira 150, com a habilidade do Aurorais ele ficando tipo gelo e tira 30% a mais. Dá pra fazer um bom estrago com esse golpe. Gardevoir chamada House no nível 33, habilidade de sincronia que passa o set problem que tu tem para o oponente. E tem Mind Plate que aumenta em 20% o dano dos golpes psíquicos. Golpes Sai, Recall Mind, Moonblast, Thunderbolt. E Goozor chamada Geleia no nível 33, habilidade de Hydration que ocura o set problem caso esteja chovendo. E tem Shell Bell que genera de acordo com o dano que causou. Golpes Dragon Pulse, Muddy Water, Thunderbolt, Ice Beam. E vamos para a liga. Sea Bolt é nóis. Damos então Seed Bomb e caímos em Dark Pulse. Não é um bom começo, eu diria. Dou Calm Mind Psychic. Gairos ganha em Thunderbolt, fui dando Psychic no Barbaracle. Storm da Light Screen e cai em Thunderbolt. Boa. Partiu malvada. Venho para o Aurora, dou Head Smash. Ela reduz meu ataque, mas Head Smash tem 150 de ataque e o Recall é absurdo. Mas ainda assim, 150 de ataque. Turco resiste porque ele tem muita defesa. Turco cai em dois Dragon Pulse. Então, Thane recebe Thunderbolt duas vezes e cai. Vem o Chandelure e trocamos para o Aurora, do Ocean Power Crítico que vence. E aí vem Drasma. Ela lança o Dragalge, ok? Damos dois Dragon Pulse até derrotar. Na verdade, damos um 5, só que ela deu dois por Sorn. Na Alterra do Hyper Beam, Drury Gol cai em alguns Ice Beam e vem o Noiver. Ele é problemático porque ele é bem veloz. Mas Hyper Beam derrota ele. E chegamos no Cavaleiro Wextron. No Clash, como ele tem uma tipagem difícil que é Fada e Aço, vamos dando em Thunderbolt. Fada é bom e dragão, né? Mas mesmo assim, derrotamos em Thunderbolt. Vem o Provo Bass, eu dou o Seed Bomb, que não deu bom. Dou o Elite Seed então. Aí, eu dou o Plane Split, vou me curando. Dou o Phantom Force, que não me deixa invulnerável por um turno. Deu a escuta do turno. The Leftovers, Leak Seed, Phantom Force é apelão, hein? Scissor derrota Goodrug e Pro Scissor, dou o Swords Dance e High Jump Kick. No Slash, dou o Fly. E só te foi bastante pelo Swords Dance, porque tava em Modo Lagra. E Urgoiz derrotou o Seed Bomb. E agora adianta contra adianta. Do que adianta? Raulucha contra Raulucha, damos Fly e vencemos, né? Auroras é Pedra e Gelo, então o golpe do lutador é muito efetivo. Raulucha errou o High Jump Kick, que pega a Boba, dou o Seed Bomb. Faço isso de novo, mas não é o suficiente. E aí, com o nosso Tyrantron, damos dois Earthquake. Vem a Goodrug, pega a nossa Goodrug. Damos dois Jogun Pulse e vencemos. Damos Ice Beam no Gargoyce, damos Critico. E aí, chega o último, mas o melhor pro nome da Cynthia, Gardevoir. Ela vira Mega Gardevoir e esquece em real que éramos tipo Dragão. Damos Calm Mind e ela derrota em Shadow Balls. Cororas, damos Light Screen, então Hyper Beam. Ela se cura e vamos de novo. Vencemos pelo Critico. Eu acho que eu teria perdido pra ela se não fosse esse Critico, hein? Mas enfim, vencemos e foi difícil. E olha que time bonito. Mas não acaba por aqui. Depois de vencer Liga, a gente pega a Taxi e vai até o Café Soleil. Ou Sol. E aqui ela quer fazer uma troca com a gente. Qualquer Pokémon que troca pelo Houds dela, ela aceita a troca. Esse Houds está segurando o Mega Stone da Gardevoir. E aí eu vou numa luta rapidinho. Uso o Mega Gardevoir e agora sim, né? Viramos a Dianta completamente. E compre o meu livro Especialista em Desertos. Link na descrição. E eu quero agradecer aos membros do canal, aos líderes Cristiano Coutinho, Bruno Sperry, Pokekarma, El Calabrez, Anderson Antunes de Leo, SamucaJogaSJ, Baiano Blaze e OP, Rei Jujuba, NaproxenoPK, Wesley Gomes. E aos campeões do PlayerUniverse, Pedro Tado, Gabriel de Oliveira, Matheus Inácio, Rafael N. de Oliveira, Debbie Shadow e Samuel Gueri. E aí